Sucesso, reconhecimento, fama, glória. Muitos de nós lutamos por motivos assim. Mas não se constrói um bom nome da noite para o dia. É preciso trabalhar muito, ainda que haja tropeços e quedas. É preciso superar os obstáculos, é preciso ter motivação, perseverar, insistir. A vida é uma sucessão de batalhas. Emprego, família, amigos, todos nós temos um status atual. E temos também expectativas com relação ao futuro. No entanto, as reviravoltas do destino nos surpreendem. A grandeza é uma visão. Exatamente. Nem sempre dá para se fazer só o que gostamos. Mas aquele que gosta do que faz e sente orgulho em fazer melhor, a cada dia vai mais longe. Há momentos de calmaria e há momentos agitados, decisivos, em que apenas a boa intenção não basta. É quando a vida nos cobra coragem, arrojo, criatividade e um inabalável espírito de luta. A verdade é que os problemas e os revéses ocorrem com maior frequência do que gostaríamos. Os tempos mudam, surgem novos desafios e novos objetivos. Os guerreiros olham nos olhos do futuro sem medo, sem arrogância, mas com a confiança de quem está pronto para o combate. Viver é também estar preparado para as situações difíceis. O modo como encaramos as dificuldades é que faz a diferença. Às vezes nos perguntamos, como enfrentar as mudanças radicais que se apresentam diante de nós? Como atuar num novo cenário, onde coisas que fazíamos também precisam ser reaprendidas? A força e honra. Como lutar sem deixar para trás valores fundamentais? E mais, como saber a medida exata a ser tomada no momento certo? O mais incrível é que justamente, diante de situações adversas, muitos redescobrem o que tem de melhor. A ética, a amizade, a capacidade de criar novas estratégias fundamentadas na experiência. O talento para promover alianças positivas. O espírito de liderança. A consciência da força que reside no verdadeiro trabalho em equipe. Tudo isso aflora quando as circunstâncias exigem. Quando se sabe que existe um objetivo maior a ser alcançado. Claro que não é fácil abandonar hábitos, costumes. Não é fácil adaptar-se aos novos meios. Ou usar recursos aos quais não estávamos familiarizados. Mas todo guerreiro sabe que pessimismo e insegurança nessa hora só atrapalham. Ainda que a ameaça venha de vários lados, com agilidade, força e determinação podemos alcançar o resultado. A combinação de energia e inteligência. Assim como o equilíbrio entre a razão e a emoção. São fundamentais para o sucesso. É uma sensação extremamente agradável chegar ao fim de uma etapa com a consciência do dever cumprido. E obter a consagração, o respeito de todos, o reconhecimento dos colegas, a admiração das pessoas que amamos. Ouvir o próprio nome com orgulho. Aquele orgulho de quem viu nos obstáculos a oportunidade de crescer. O orgulho de quem soube enfrentar as turbulências da vida e vencer. O orgulho de ser um vencedor que não abriu mão dos seus valores fundamentais. O orgulho de quem são nós são os velhos. Ali Nanda